Primeiro, presidenta, bom dia. Bom dia, deputados que não se encontram presentes, internautas, mídia de modo geral, servidores dessa casa, e saudar aqui os professores Iusim Proecema, na pessoa da professora Edna e vereadora lá de Itapecuru, que aqui está presente, e dizer que, como membro do movimento sindical e também, como membro da CTB, no qual o Iusim Proecema é afiliado, estamos emombreados, em sentar também, como membro da Comissão de Educação, assim que terminarmos uma reunião, para discutir o problema que ora permeia esses companheiros de Coruatá. Eu queria aqui fazer a minha homenagem à cidade que me abraçou, a cidade de Pinheiro, que hoje comemora 150 anos. Cidade essa que eu tive a oportunidade de ver momentos históricos que aconteceram na cidade de Pinheiro. Pinheiro é uma cidade que hoje tem uma população estimada em aproximadamente 80 mil habitantes, e é um município que nasceu de uma fazenda fundada pelo capitão Mor, Inácio Pinheiro, que na época era ligada à cidade de Alcântara. 159 anos. De formas que são 159 anos de uma cidade que conheci como Princesa da Baixada, cidade que tem muitos homens ilustres, cidade que hoje encontra-se abandonada pelo poder público que lá se encontra estabelecido. Mas tenho certeza que novos momentos virão e com certeza a cidade de Pinheiro terá novos administradores que irão cuidar da Princesa da Baixada como ela merece. Inclusive, eu queria aqui aproveitar e denunciar que todo o patrimônio histórico, os casarões, as praças, estão sendo depredados, estão sendo derrubados para a construção de novos prédios naquela cidade. É preciso que os vereadores façam urgentemente uma lei para preservar o patrimônio histórico da cidade de Pinheiro. É muito importante. Parabéns, Pinheiro, parabéns à população de Pinheiro que o deputado Fernando Furtado manda para esta cidade. Mas, Presidenta, o que me traz aqui hoje e eu vou tentar ser breve é para responder as acusações que o deputado Domingos Erinaldo fez contra a minha pessoa ontem nesta casa. E me parece que a cada momento o deputado Erinaldo ele se perde, ele se perde totalmente quando faz uso desta tribuna. E é preciso dizer para o deputado Erinaldo aquilo que talvez esteja lhe incomodando. Porque o deputado Erinaldo sobe à tribuna e vem dizer que eu estou usando a tribuna como palanque eleitoral. É equívoco. ele não sabe o que é palanque eleitoral. Eu comecei a discutir o problema nesta tribuna da saúde da cidade de Pedro do Rosário. E o mesmo levou para um outro caminho. Inclusive ofendendo a familiares meu. Tornei trazer a esta tribuna o problema das obras do cemitério de obras de Pedro do Rosário. e mais uma vez o deputado sobe a esta tribuna e descontroladamente se perde e me acusa de forma veemente dizendo que eu por exemplo que eu participei do grupo político que disputou com o irmão dele e que eu lá estava no grupo onde eu acusei anteriormente que havia matado um vereador na cidade. E ele comete um grande equívoco. Eu nunca acusei ninguém. O que dizia-se na cidade e eu vou repetir aqui nesta tribuna o que era dito na época quando eles também faziam parte do mesmo grupo político que eu fazia parte eles mesmo diziam que havia tido uma discussão do vereador com o marido da ex-prefeita de Pedro do Rosário na fazenda dele que tinham por lá discutido e que tinham tido problema e eu não acredito nisso até porque eu sei quem foi o rapaz que matou o vereador sei aonde foi e sei que foi um problema do assalto conheço inclusive teve perto de ser preso por diversas vezes na cidade aqui de São Luís que ele se refugiou para cá então isso não procede é uma tentativa de me envolver em uma situação no qual eu vou fazer uma citação logo daqui a pouco aqui e vou entregar para a imprensa documentos que comprovam porque nada que eu digo aqui é que eu não prove tudo que eu trago para esta tribuna é porque eu tenho a capacidade e a competência de provar aquilo que está acontecendo e dizer ao deputado Domingos Erinaldo que ele comete um grande equívoco quando diz que a minha esposa é presidente de sindicato ele vai ensaiado porque está sendo papagaio ensaiado pelo deputado jesuíno deputado Wellington está ensaiando está no mesmo rumo chegou ontem até defender porque eu chamo o deputado de jesuíno que é o nome legítimo dele e está incomodando os caras então eu não sei qual é o nome que eu vou chamar porque é o nome que ele mesmo disse nessa casa que era o nome do avô dele do pai dele o nome do deputado jesuíno cordeiro filho e aí o mesmo vem defender estou preocupado estou fiquei preocupado com isso porque o verde agora o jesuíno tem um defensor do nome bom mas eu quero dizer aqui presidente que o deputado Domingos Erinaldo irmão do prefeito da cidade de Pedro Rosário fez acusações e eu não vou mais aceitar aqui nesta casa que envolva meus familiares se quiser falar do meu irmão de Pio XII pode falar porque ele é liderança é pessoa pública quiser falar da minha pessoa pode falar que eu sou pessoa pública agora não aceito eu não aceito que um deputado ou uma deputada venha envolver minha família naquilo que minha família não tem envolvimento e já que usou o nome da minha esposa eu quero dizer ao deputado Erinaldo e ao deputado Jesuíno que quem tem sede de poder são eles porque o deputado Jesuíno fez a mesma coisa aqui citando a minha esposa e ele fez de forma que na verdade quem está atrás de poder é ele porque é a mulher dele que é vice-presidente da GEDEMA é ele que está tentando infiltrar a mulher dele no PC do B de São Luís para ser candidato a vereador vereadora como aconteceu agora para tentar se aproximar do governo do estado o deputado Domingo Arinaldo faz a filiação da mulher dele a senhora Bianca no PC do B em Pinheiro e que fez anteriormente quando foi citado pelo blog do senhor Luís Cardoso que ali está quando colocou aquela matéria a meu respeito de que eu havia fraudado o seguro defeso e a Bianca colou o link do senhor Luís Cardoso colou o link na página dela quando lá é citado inclusive o nome do governador Flávio Dino agora para encerrar a presidenta porque eu não sou homem de subterfúgios eu estou aqui para defender a sociedade desse estado que me deu 17.742 votos e eu jamais me calarei para defender a sociedade do meu estado talvez eu seja a única voz que incomoda nesta casa porque venho para esta tribuna e tenho coragem de dizer a verdade doa em quem doa mas eu digo aqui nesta tribuna e quero aqui dizer ao senhor Luís Cardoso que eu tenho aqui um documento do conselho tutelar de Pinheiro que está sendo fechado pelo prefeito Irlan Serra porque o irmão dele e está aqui cópia de documento que eu vou dar a vocês o senhor José de Arimateia Sousa Serra mais conhecido como Zé Canela que é irmão do deputado Domingos Arinaldo que estrupou a própria filhada está aqui estrupou a própria filhada de 13 anos a filha de seu José Mindola na cidade de Pedro do Rosário e era isso que ele devia dizer aqui e ficou foragido da cidade por determinado tempo pois se ele quer briga eu vou mostrar para ele como é que se briga está aqui o documento vou passar para a imprensa porque eu estou provando o que eu digo porque eu não sou homem de trazer para esta tribuna coisas que eu não posso aprovar e ele vai ter que me respeitar daqui para frente apesar do pedido de alguns colegas dessa casa que me pediram para não fazer isso mas eu tenho que trazer o problema para a sociedade conhecer quem é que está aqui com historinha de eu te amo eu te adoro eu quero que me ame a minha família a Deus e depois o povo que me colocou aqui e eu não vou me unir e nem me juntar com bandido jamais farei isso para tentar ajudar a minha cidade continuarei trabalhando sozinho com as minhas forças e com os meus companheiros muito obrigado do presidente senta e com as minhas forças